Oi, gente! Hoje nós vamos aprender a instalar varal de teto. E você vai ver que não tem nenhum segredo. Se você já gostou da ideia, curte o vídeo aqui embaixo e bora lá! Esses varais de teto são ótimos para quem mora em apartamento. Eles economizam espaço e ainda otimizam a área de serviço. Como vocês podem ver, minha lavanderia não é muito grande e toda economia de espaço ajuda muito. Existem diversos modelos de varal. Para pendurar este, nós vamos passar a corda pelos furos laterais e depois dar um lão. Se o seu modelo for de abraçadeiras, você pode colocar mais ou menos 15 cm das extremidades. O primeiro passo é fazer as marcações do teto. E para isso, você vai utilizar as furações ou as abraçadeiras como referência. Deixe o varal a pelo menos 20 cm de distância das paredes mais próximas. Ainda em cima da escada, aproveite para marcar o ponto central com base na parte menor do varal. É ele que servirá de referência para a estrutura de cordas a ser fixada na parede. Para o gancho, marque a 1,5 m de altura na mesma linha do ponto central que você marcou lá em cima. É hora de furar os lugares marcados. Serão 4 furos no teto e 3 furos na parede. Não esqueça que o ponto central lá em cima é só para referência. Com os furos feitos e as buchas colocadas, é hora de instalar as folias. Serão 4 simples no teto e 2 duplas na parte mais alta da parede. Já o gancho será na parte de baixo da parede. Agora chegou a parte moleza. Corte a corda em dois, bem no meio. E queime as pontinhas com o isqueiro para ficar mais fácil de manusear. Passe a corda pelo primeiro buraco e faça um nozinho. Em seguida, passe a corda pela primeira polia do teto, a primeira polia da parede e pelo gancho. Leve de volta até o outro furo da primeira polia da parede. Passe pela segunda polia do teto e faça um nozinho no segundo furo do varal. Repita o processo com a segunda corda do lado oposto do varal, passando pelas polias de teto e de parede. Agora puxe as cordas até nivelar o varal. Ele precisa estar paralelo ao teto. Puxe as cordas até deixar uma distância de 10 cm entre o varal e o teto. E faça um nó na altura do gancho da parede. Desça o varal até a altura ideal para que você estenda suas roupas e faça outro nó na altura do gancho se precisar. E é isso! Está pronto e instalado o seu varal de teto. Me conta aqui nos comentários o que você achou e não esquece de se inscrever aqui no canal Casa de Verdade. Um beijo para vocês e até o próximo Repara Sim! Tchau!